Mais do que vitoriosa E encerra ela da melhor Forma possível Você é brabo, hein Tem pi aí ou não? Tem que ter A gente vai falar em cima porque a gente não pode Manter, mas As jogadoras exaltando ali Quem é Cris Gambaré? Não tem como Não tem como Eu espero que vocês saibam Gabi Portilho e Milene Que a gente concorda A gente concorda e a gente torce Pra que independentemente do que acontecer Depois do dia 25 de novembro De 2023, data das eleições Presidenciais pro Corinthians A Cris continue tendo todo o destaque Que ela merece A Cris que nesse momento vai lá receber o cheque de premiação Da Comebol Libertadores Feminina Mais uma vez A Cris tá mais do que acostumada A viver este momento E a gente vai ver agora Mais uma vez A Cris consagrando um ano Perfeito Pro Corinthians E a imagem volta Pra Arthur Elias É impossível Não focar nele nesse momento O Arthur que Vai nos deixar hoje Mas enquanto isso A gente vê a Cris Pegando o nosso cheque De 1 milhão e 700 mil dólares A premiação Total Da Comebol Libertadores Vitor Scaroli É Dinheiro sempre é importante Né Corigão Ô Esse cheque aí Opa Tamo até abrindo um sorriso Né Bia Mas Tamo vendo aí Vamos começar a ver a premiação No Corinthians Aí o momento é seu E nesse momento Arthur Elias Pela última vez Arthur Elias Pela última vez Arthur Elias Colocando em seu pescoço Uma medalha Mais do que merecida Uma medalha Que coroa Todo o seu trabalho No Corinthians Arthur Obrigada Arthur Não dá pra não se emocionar Nesse momento Não dá Estamos os três aqui Emocionados Vem da comissão toda Do Arthur recebendo as medalhas Mas principalmente por ele Porque o Arthur Revolucionou O que era o futebol feminino No Brasil O Arthur trouxe tática O Arthur trouxe técnica O Arthur trouxe comprometimento O Arthur trouxe a noção De que o futebol feminino No Brasil Podia e devia Crescer muito mais E foi ele que fez Todas essas jogadoras Foi ele que nos fez Campeões Da América do Sul Não uma Não duas Mas quatro Vezes Foi o Arthur Elias Que nos trouxe até aqui Foi o Arthur Elias Que trouxe pra todas Essas jogadoras Que vocês veem Nesse momento A noção De que o Corinthians Tinha que ser o Corinthians Também no futebol feminino Que a gente tinha Que continuar E que a gente tinha Que seguir E ir mais longe O Corinthians feminino É gigante É histórico É literalmente recordista É o maior do Brasil E digam com orgulho O Corinthians feminino É o maior Do Brasil E agora É mais uma vez O maior da América do Sul O Corinthians feminino É quatro vezes Campeão Da Comebol Libertadores Feminina Quatro vezes Gritem É tetra Vocês merecem Tamires Vicky Zanotti Vocês merecem Vocês que estiveram Com a gente Desde o início Vocês que ajudaram A construir Essa história Vocês que nos fizeram Referência Vocês Lele Que fez o jogo Você Lele Salvou o Corinthians Na etapa final Você Portilho Nos levou A mais lugares Muito obrigada A todas vocês Façam a festa Porque vocês merecem Enquanto isso A taça Está chegando Para ser entregue Para as meninas Do Corinthians A Tamires Já está ali Pronta Para levantar o troféu De novo Recebendo orientações Do Arthur Elias Porque quem é técnico Uma vez Não deixa de ser técnico Nunca Chegou o momento Meus queridos Chegou o momento Está na hora Zanotti Tamires E Vicky A contagem Vai começar É agora Preparem os corações Meus queridos É chegado O momento É chegado O momento Um E foi De grande Ele se Senhor É De grande Ou É De grande É id É De grande É de grande As meninas estão com a taça na mão, elas estão com o título, é nosso mais uma vez. É muito bonito de ver também, acho que vale a gente registrar. Nesse momento, Tamires, Gabi Zanotti e Vicky Albuquerque, se eu não me engano, não vi o braço da Vicky. Mas a Gabi Zanotti e Tamires com braçadeiras de capitão, as duas que dividiram as braçadeiras ao longo da competição. Agora a Grazi chega ali também para comemorar com todo mundo, as jogadoras querem, exigem que Grazi levante o troféu. É um momento que a gente não tinha como terminar a noite sem. A Grazi merece essa taça, a taça também é dela. Parabéns Grazi, parabéns Corinthians, parabéns meninas, parabéns bravas. Nós somos quatro vezes campeãs da América do Sul, quatro vezes campeãs da Comebol Libertadores Feminina. Momento lindo ali de abraço entre Arthur, Elias e Grazi. Que momento meus amigos, que momento. Bem amigos, acabou. Acabou para a Grazi e Arthur no Corinthians esse ano. Cara, que... Não tinha fim melhor do que esse, eu acho que se isso não entrar na história, meus amigos. Não tinha como terminar melhor. A Grazi merece muito isso, eu imaginava. Ela tinha que estar ali. Não tinha outro desfecho possível. Eles levaram ela porque ela merece viver tudo isso. Ela não pôde estar em campo, mas a gente sabe que sem a Grazi isso ia ser completamente diferente. A Grazi merece muito isso. O Arthur, todo esse grupo, desde a comissão até a base, cara. A base está totalmente integrada e faz parte de tudo isso. Eu acho que vale tanto para nós torcedores. A gente merecia isso. As meninas que se inspiram nelas, o sub-15, o sub-17, o 20. Cara, aquelas crianças que têm elas como ídolas, assim como os nossos. E estão no dia a dia treinando, batalhando para no futuro ser elas também, cara. E trazer mais histórias lindas, assim, para a gente. E eu tenho certeza que vai valer muito a pena tudo isso. Eu acho que tem uma coisa que precisa ser comentada aqui, Hart e Vitor Chicaroli, que é o seguinte. Há pouquíssimo tempo atrás, futebol não era coisa de mulher. As mulheres não competiam no futebol. O futebol feminino, não vou dizer que era desvalorizado, porque ele ainda é. Mas o futebol feminino era praticamente inexistente. O futebol feminino não era válido. E aí, quando o Corinthians reativa a modalidade e começa, ainda na sua parceria com o Aldax, a levantar taças, a empilhar títulos, a empilhar recordes, meninas novas, meninas crianças hoje, puderam olhar para essas jogadoras, para essa história linda que o Corinthians feminino construiu e entender que o futebol era o lugar delas.